Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e no vídeo de hoje, o quarto episódio da nossa série da base simétrica, nós terminamos os banheiros no episódio passado, estamos com 10 duplicantes e como eu só tenho 6 banheiros, é melhor já começar a dividir isso aqui de uma maneira melhor. Vamos passar a soneca aqui para 1, 2, 3, 4, 5, para cá, eu deixei 5 espaços que é o tempo de trabalho dos duplicantes que são pássaros da manhã, né? Vamos colocar aqui 5 de descanso e eles vão trabalhar a partir daqui. Vou deixar assim, vou colocar aqui logo que se eles tiver que fazer alguma coisa eles vão fazer, pronto. E aí vamos criar mais uma, que eles vão dormir, vão dormir aqui, não, vão dormir aqui, logo depois que os outros acordarem, esses aqui dormem e vão descansar aqui, 5. Eu ponho 5 porque é o bônus máximo de moral, tá? Depois pode ser alterado, quando você tiver mais moral na base, você pode mudar isso aqui para eles terem um descanso menor. Agora, onde eu parei? Ah, tá, eu comecei a fazer os armazenadores, ok. Pesquisa. Eu parei a pesquisa, mas eu preciso pesquisar os tubos, né? Pesquisar os tubos adiabáticos que a gente vai começar a mexer com a parte de oxigênio nesse episódio. Pretendo começar a mexer com a parte de oxigênio nesse episódio, né? Porque nós temos aí 8 toneladas de alga, mas essa alga aí acaba rapidinho, né? Vamos atrás desse ferro aqui, ó. Desse ferro. E vamos começar aqui com a parte do oxigênio. Eu pretendo fazer as células eletrolíticas dentro da base mesmo, tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer. Acho que eu vou usar esse espaço aqui, ó. E tirar aqui para deixar um vão entre o local onde eu quero produzir o oxigênio. Pode ser bloco de arenito mesmo, adiabático, tá? A diferença do bloco de arenito adiabático para o bloco adiabático de rocha ígnea, se eu não me engano, é 0.09. O de rocha ígnea é 0.020 a condutividade, né? E o... É 0.09, é isso mesmo. É 0.029 o de arenito. A única diferença entre os dois aí é essa aí, em termos de condutividade, né? E como a gente está com pouco, vamos usar aí os de arenito. Aqui vai ser nossa área de trabalho. Vamos aumentar a velocidade. Nós vamos trabalhar aqui com aquele mesmo sistema lá. Só que vai ser bem fechado, né? Deixa eu ver. Acho melhor eu colocar os chuveiros já, né? Agora os chuveiros estão dando 3 de moral. Acho melhor eu colocar os chuveiros já. Vamos implantar os chuveiros antes disso? É, canos... Fica rapidinho os chuveiros, né? Não precisa de sala nem nada. Vamos fazer o mesmo esquema ali de baixo, ó. Assim é melhor. Aqui eles têm mais um bônus de moral e eu posso diminuir lá o tempo de intervalo deles. Aí. Assim tá bom. Depois eu ponho decorações aqui nesse meio aí. Mas por enquanto vamos nos ater a fazer o encanamento. Pode ser de arenito mesmo, sendo adiabático. Não tem problema. Puxar aqui. Puxar aqui. Depois qualquer coisa podemos trocar, tá? O encanamento. Não tem problema. O único problema deles terem tirado o... É... O absalito, né? Não, não tem que ter feito isso não. O único problema deles terem retirado o absalito é que agora não dá mais pra construir nenhuma ponte que seja isolante, né? Até o final do jogo aí, praticamente, a gente fica preso aí às pontes que são... Em tese, normalmente elas são termorreativas, né? A ponte de líquido aqui, ó. A gente não tem nenhum material que seja... É... Adiabático. Não tem nenhum material. Então a gente é obrigado a usar rocha ígnea que é o que menos conduz nas pontes, infelizmente. Então é uma ponte aqui. Uma ponte aqui. Um cano de líquido adiabático. Opa! Fecha aqui. Aí. Agora tem serviço lá em cima. É... Agora nós temos dois buffers, né? Ficou muito legal, né? Esse esquema. Tem zero aqui por enquanto de água, mas já já vai aumentar. Chegou um duplicante. Vamos pegar, por que não? Já tem comida de sobra. Opa! Quatro de atléticos. Muito bom. Cinco de força. Esse aqui vai ser um ótimo zelador. Josué. Vamos ver quem vai ser o Josué. Vamos dar uma olhada aqui nos nossos recém-inscritos, né? Esse vídeo aqui eu tô fazendo logo depois de ter contabilizado 400 inscritos. Eu gostaria de agradecer aí a todos. Muito obrigado mesmo pelo apoio no canal. Na minha opinião, o canal tá crescendo rápido. Muito bacana. Vamos ver quem foi o último inscrito aqui. Cadê? Foi o Francisco Pacheco. Foi o inscrito número 400. Então, Francisco Pacheco. Seja muito bem-vindo. Você é um pacifista cuidador. Eles deveriam ter a profissão de médico, né? Mas, enfim. Mas como quase não se usa a ala médica, eles vão ter que fazer alguma alteração nesse sentido no jogo, tá? Porque o jogo é muito fácil nesse quesito aí. O jogo é muito fácil. Seja bem-vindo. Francisco Pacheco. Eu vou colocar você. Já que você tem força e agilidade, eu já vou colocar você aqui como zelador. Cadê? Francisco Pacheco. Já vai entrar como zelador. Ó, o Alec Gamer já pode ser mensageiro. Já vão alterar aqui as profissões. Então, o que pode ser alterado, né? O Lennon, acho que ele pode ser mensageiro também. Façam as votações. Tá, o Bruno terminou aqui também. Quem mais terminou? O Gustavo terminou. Não precisa ser artista, não. Não tem necessidade. O importante é ele ter o traço de estudante de arte. Quem mais terminou? Mais ninguém, por enquanto. O Bruno Santos pode ser engenheiro geral. E o Gustavo pode ser zelador ou office boy. Muito bom. Temos 11 duplicantes agora. Então, o nosso oxigênio já começou a baixar, né? É... Prioridades... Cadê o menino que entrou agora? Francisco Pacheco. Ele vai ser... Prioridade em limpar. Ele vai ter a prioridade alta em limpar. Ele é um bom zelador. Ele tem 5 de força. Isso faz com que ele limpe mais rápido. E tem um bônus aí na limpeza. É... Aqui... Eu quero fazer... Aquele esqueminha lá da... Da produção de oxigênio. O que eu vou fazer com... Duas células de cada lado. Vou deixar um espaço ali pra movimentar gases. Então, vai ser... Uma célula aqui. Uma célula aqui. Aí tem um espaço pro... Pra bomba. Aí. Fica assim. Tá bom. No meio fica a bomba. Assim. Temos portas. Ih, peraí. Fiz alguma coisa errada aqui. Eu não posso esquecer do meio aqui, né? O meio é aqui. Eu vou ter que dividir. Esses dois espaços. Vou ter que dividir. Ou eu divido. Ou eu coloco duas células coladas. Uma na outra. É, acho que é melhor. Eu vou ganhar mais espaço. Então, é aqui. Então, vamos lá. Uma célula vem aqui. E outra vem aqui. Provavelmente eu não termino esse sistema nesse episódio, tá? Então, tem uma célula pra cada lado. Então, vai mais uma aqui. Como eu já falei, acabou a farra do absalito, né? Agora é... Agora é na marra. Mais uma célula aqui. Agora, a condutividade térmica zero é só no late game mesmo, tá? Ou a cerâmica, né? Produzir cerâmica. Que não é zero também, tá? Mas é bem baixa. Dá uma bomba aqui. Outra aqui. Vamos fazendo aos poucos pra não errar, né? Portas aqui. Aí eu posso pôr mais duas células de cada lado. E sobra um espacinho. Mais uma aqui. Mais uma aqui. Aí. Tudo assim fica legal. Preciso tirar essa água daqui logo, né? Tá bombeando já. Aqui nós vamos colocar bloco adiabático de novo. Com exceção das células. Então, aqui não vai. Poderia dar um espaço aqui, né? Vamos deixar esse espaço aqui sobrando. Que talvez eu pense em alguma coisa de papo ali. Aqui também vai sair tudo. E aqui vai sair também. Porque vão blocos de malha. Malha aqui. Malha aqui. E aqui. Se os controleiros... Vamos dar prioridade aqui enquanto vamos construindo lá embaixo. Tem que terminar logo a parte dos banheiros aqui. Poderia criar um sistema aqui. Pra manter funcionando, né? Isso aqui só com... Com geradores. Pra colocar uma saída aqui pra cima e separar esse gás. Essas duas bombas aqui vão puxar praticamente só hidrogênio. Então, vamos colocar aqui. O sensor de... Um sensor pra cada. Lembrei o que eu preciso fazer. Eu preciso fazer mais... Hum... Metal refinado. Preciso fazer mais ferro refinado. Vou colocar contínuo. Prioridade 9. Vamos gastar todo o ferro pra fazer ferro. Pra refinar. Tudo o que a gente tiver de ferro. Agora vamos... Escavar aqui também. E escavar... Vamos dar esse ferro lá pra baixo. Boa. Construindo lá. Agora sim. Olha, já terminaram. Ô, louco. Muito bom. Esse lado tem bem menos água, né? Foi feito depois. Agora a gente consegue... A gente consegue... Quantificar a quantidade... Eita, tem gente soterrada. Agora a gente consegue quantificar a... A quantidade de água que produz, né? Olha o Francisco, ó. Vamos daí, Francisco. Acabou de chegar. Já vai morrer. Então a gente consegue... Quantificar exatamente a quantidade de água... É... Excedente, né? Dos banheiros. Com esses reservatórios aqui. Dá pra quantificar. Terminou a pesquisa dos canos... Todos os tubos adiabáticos. Vamos pesquisar agora a parte da... Regulação de energia avançada. Começaram a construção, beleza. Aqui tem que ter uma escotilha mecanizada. Mais uma aqui, mais uma aqui. Blocos adiabáticos. Muito bom. Isso vai produzir uma... 2, 4, 6, 8. Vai produzir uma grande quantidade de oxigênio e de hidrogênio. Mas ainda precisa puxar essa água. Demorando muito pra puxar essa água. Vocês construíram lá em cima muito rápido. Deixa eu ver. É, a única maneira de eu tirar essa água daqui rápido... É cavando um buraco pra cá e colocando a bomba aqui. Vou ter que fazer isso. Não. Aqui vai o cano. A bomba vai aqui. Os canos vão aqui. E a energia vai aqui. Fazer aqui antes de fazer ali. Essa água aqui descer depois só. Espero que ninguém pegue hipotermia. Terminou uma pesquisa. Alguém vai pegar hipotermia, certeza. Como estão as profissões? Sempre chequem as profissões. Ó, o Arthur... O Arthur pode ser chefão agora. Melhorar essa... Essa habilidade de cozinhar aí. E provavelmente nós vamos parar nos 12 duplicantes por enquanto. Eu acho que já poderia fazer o poste de bombeiro, né? Será que é uma ideia boa já? Eu não tenho muito metal por enquanto. Bastante pra pegar uma alguma de ouro aqui no mapa aqui em volta. Mas já tá me parecendo uma ideia legal já fazer o poste. Vou fazer o poste aqui. Aqui, ó. Desse lado. Ah, eu não tenho a pesquisa ainda. Falta a forja aqui, né? Eu vou fazer isso aqui. Forja de altas temperaturas. Para a gente parar de gastar tanto minério aqui socando, né? O minério. Deixa eu finalizar ali. Tirar aqui. Vou pegar esse arenito que eu vou precisar. Controleira a bomba. Ó, terminou mais uma profissão, né? Não. Já já o meu oxigênio começa a diminuir já. E agora eu tenho 11 cabeças. E tô produzindo oxigênio pra 10. Hipotermia. Sabia. Fazer uma marca em qualquer lugar aqui. Eu fiz e não mudei, né? Ai, ai, ai. Emerson. Francisco. Gustavo. Michael. 2, 4, 6, 7. Mais um pra cá. Bruno Santos. E... Thiago Silva. 2, 4, 6. Tá bom. 2, 4, 5. Aí o próximo que entrar já vem pra cá. Muito bom. Já vai entrar já falar nisso, né? 0,2 ciclos. Agora eu posso abrir aqui pra essa água descer. E aqui... Como eu vou utilizar a água? O hidrogênio não vai ter importância. Ele sair quente pra ir pro... Pro gerador. Mas o oxigênio eu posso fazer um esqueminha aqui pra... Melhorar essa situação do oxigênio. Porque o oxigênio vai sair a 60 graus, né? O oxigênio e o hidrogênio, tá? Eles vão sair a 60 graus. A Catarina é boa, hein? A Catarina tá bacana. 5 de manuseio. Aqui o Túlio. O Roacir... Gostei da Catarina. Com um de mergulhador. É bom que... Ela vai garantir aí menos oxigênio. Vai ser consumido. Vou pegar a Catarina. E ela vai ser... Deixa eu ver aqui... Quem comentou... Cadê? Não, quem se inscreveu aqui? O Carlos Araújo. Seja bem-vindo, Carlos Araújo. Não vai ser um caipira. Ou seja, nunca vai ser um astronauta. Infelizmente. Vai entrar como... Olha, o Thiago agora... Pode ser... Mensageiro. O Carlos acabou de entrar. O psigênio. Como é que ficou as outras? 90%. Abre aí pra me dar espaço. Ninguém construiu a... É só deletar. Ninguém construiu a maca do coitado. Hipotermia... Hipotermia... Um ciclo, hein? Agora eu ganho mais espaço. Muito bom. Não tenho essas portas abertas por enquanto. Aqui. Faltou um bloco ali... De malha. Estou usando o cobra. Não queria usar o cobra. Aí agora eu posso deletar até aqui. Tem uma escava aí, mano. Ele está na cama. Ninguém deu tratamento médico pra ele. Prioridade 9. 0.5 ganha, ninguém deu tratamento médico. Caramba, eu ainda tenho muita água. E tem água aqui em cima ainda. Vou jogar lá pra baixo dessa água. Tá pressurizada a água aqui. Não sei se vai dar certo isso aqui não. Mas eu vou jogar essa água lá pra baixo já. Se começar a produzir oxigênio logo. A água já caiu bastante. Quando chega nessa situação aqui de ter mais duplicante do que deveria. Pra quantidade de... Da produção. Apesar que eu não tenho, né? Eu tô com 12 duplic... É, tô assim. Tô com produção pra 10 e tô com 12. Deixa eu ver... O post, né? Fundição. Vou pesquisar aqui a função. É, se eu pesquisar aqui a parte aqui do RoboMiner, né? Pra gente já testar. Acho que dá tempo. Até o Bruno Santos é nosso... Vai ser nosso engenheiro. Assim que ele completar aqui ele já vem pra engenheiro mecatrônico. E a gente já vai ter liberado o minerador. Já vai poder testar já. Vamos ver agora aqui o que nós vamos fazer. Se eu deixar essa produção de oxigênio só produzindo... Deixa eu ver... Se eu não colocar nenhuma bomba pra puxar o oxigênio... E eu resfriar o oxigênio que vai sair daqui... Talvez funcione. Vamos testar. Vamos testar. Por enquanto. Pra botar esse sistema pra funcionar... Um, dois, três, quatro... Mais um espaço pra poder colocar... Um gerador e uma bateria. Mas... Vamos lá. Vamos fazer quatro aqui de altura. Quatro de altura. Podia já dar um jeito nessa fumarola aqui, né? Como é que tá mesmo? Nossa, água poluída aqui já. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Aconteceu exatamente o que eu achei que ia acontecer. A água tava muito pressurizada. Vamos ver aqui... Vamos secar essa água... O perigo. Vamos secar tudo... Seca aqui também. Olha onde entrou a água. Como é que consegue entrar água aqui? Vamos por aqui... O que eu vou fazer? Como eu tô produzindo bastante ferro... Enquanto eu tenho de ferro ainda... Tenho duas toneladas... Quebra aqui... Tem bastante ferro ainda pra pegar aqui... Mas eu não queria liberar esse cloro pra cá, pra base. O oxigênio quente... Posso lidar com ele com serpentinas... Na saída aqui, ó. Só na saída. E deixar esse oxigênio... Espalhar pela base. Vamos ver se funciona. Então tá aqui... Vai puxar essa água... Pra eu tirar essa água daqui... Eu vou usar canos... Normais. A água aqui tá numa temperatura... Ok. E esses canos vem até aqui... E aqui é a mesma coisa... Esse cano vem até aqui... Esse cano vem até aqui... Deixar aqui... Beleza. Eu posso colocar aqui em cima... Alguns reservatórios... De gás. Vamos lá. Um aqui... Um aqui... Um aqui... Sobrou três... Então dá pra colocar uns passos em cada um... Um aqui... Um aqui... Um aqui... Aí... Deixa eu ver... e agora preciso controlar a saída desse gás lá para cima e o tubo agora tem que ser adiabático o problema é que o tubo adiabático gasta a mesma coisa de um bloco adiabático não faz sentido nenhum 3 para esse lado e 3 para o outro lado vou puxar por aqui só que aqui eu vou com o sensor aqui eu vou fazendo a mesma coisa aqui, aqui e aqui vamos lá sensor de elemento aqui e aqui 2 interrompedor de gás aqui e aqui pode não ser muito funcional mas pelo menos está ficando agradável aos olhos e ele vai puxar oxigênio se entrar oxigênio no sistema solta para cá certo isso, deixa eu ver, está certo mas não, tem que soltar ali embaixo não pode soltar aqui porque o oxigênio vai estar quente então desce aqui a pressão vai estar muito alta aqui solta aqui embaixo, dá essa vazão e não posso passar pela bomba aqui porque tem um pronto beleza vamos acelerar aqui já para fazer a parte da automação primeiro quanto eu tenho de ferro? já tenho 2.700 vamos lá então, vamos fazer essa serpentina aqui de saída como a temperatura da água é baixa vamos gastar aqui até a linha aqui do que assim está bom e aqui a mesma coisa beleza um cano de líquido comum aqui 4 para cá e do outro lado 4 para cá será que isso aqui vai dar certo? estou desconfiado quanto sobrou de ferro? 600 kg dá para dar uma paradinha por enquanto também sobrou 500 kg de ferro para a produção de ferro por enquanto vamos deixar eles finalizar isso aqui que eu coloquei para eles construirem bastante coisa aqui o que eu posso pôr aqui? eu posso pôr o gerador aqui vai dar 2 aqui seria uma bomba seria o equivalente a 3 bombas são 2, 4, 6 beleza, um gerador vai sustentar um gerador energia gerador é hidrogênio aqui e aí a água vai vai resfriar o oxigênio que vai saindo o oxigênio que vai saindo é vamos ver vamos ver se isso aqui vai funcionar precisa de uma bateria, né? uma bateria aqui bateria aqui vamos deixar o sistema de oxigênio independente, né? vamos ver se isso aqui vai funcionar, tá? se não funcionar a gente inventa mais alguma coisa vou em planta do frio aqui mas aqui vai resfriar bastante a saída do oxigênio essa saída aqui do oxigênio vai ser bem dificultada e faltou os fios cabo comum mesmo até aqui até aqui até aqui fiz a automação fiz a automação, beleza? não posso pegar o autoduplicante mas eu deveria pegar o autoduplicante, né? deveria porque eu estou com comida de sobra como é que está a alga? 5 toneladas está baixando rápido ah, faltou o fio aqui, ó aqui e aqui então aqui vai puxar o oxigênio cadê? mas isso aqui quase nunca vai ter oxigênio, né? esse sistema praticamente não deixa oxigênio cadê? oxigênio oxigênio aqui oxigênio aqui, beleza e eu botei ainda que dá hum, esqueci da água poluída ali em cima de novo olha que besteira que eu estou fazendo vou aumentar isso aqui pra lá isso aqui vai dar muito ruim se eu não aumentar vou fazer uns bloquinhos permeáveis aqui assim na verdade é melhor fazer aqui que aí eles não molham o pé vou fazer aqui assim, ó vou tirar essa planeira daqui vou acelerar aqui, ó se essa água aqui subir aqui, nossa é muita água aqui que ainda vai liberando tem 36 ciclos liberando vamos manter esse desodorizador aí o ideal seria pegar o outro duplicante, ó muito bom vamos aumentar aqui vocês sabem que eu gosto de dar bastante trabalho ao mesmo tempo nos duplicantes, né? então vou fazer mais quartos o mesmo esquema porta 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 aqui móveis ainda nem fiz decoração nos quartos, né? nos banheiros, nada e mais essa escada e mais essa escada tá poluído tá poluído esse oxigênio mas não tem germes então beleza como é que tá poluído esse oxigênio como é que tá as profissões o Luiz já pode ser encanador a Ana tá quase finalizando o Bruno Santos também muito bom vai ter que finalizar a parte aqui, né? tem que ser tubos adiabáticos porque o hidrogênio vai tá quente esse hidrogênio aqui especificamente vai tá quente eu vou ter um buffer de 450 kg de hidrogênio talvez seja muito se eu precisar tirar oxigênio daqui de dentro pra levar lá pra cima eu posso passar tubos radiadores aqui nessa parte então não é legal que o hidrogênio que esse tubo aqui passe por aqui o ideal é que esse tubo aqui passe por aqui por fora assim eu tô numa confiança que isso aqui vai funcionar liberar esse hidrogênio mesmo vou ir pra lá preciso de limo, tô precisando de limo mesmo 2 toneladas de limo o ideal é que eu vou fazer isso aqui, né? opa! olha a fumarola de gás natural aí quem falou que ela não viria? liberar espaço liberar espaço como assim? não tem água posso pegar mais um já Ariel Ariel me parece bom quatro lento ali gastrofobia não tem problema é uma coruja da noite olha aí que beleza o Ariel é legal seja bem vindo quem vai ser o Ariel vamos ver o último comentário aqui foi do Bruno Canário Bruno Canário seja bem vindo isso é um gastrofóbico coruja da noite que gosta de cavar e pesquisar tá impresso ó, o Gustavo já pode ser mensageiro fazer aquele rodízio bonito quem mais? por enquanto e a Beana Beatriz já pode ser exaladora e o Bruno acabou de entrar office boy vamos ver onde é que ele tá aqui eu tô precisando fazer mais um eu tenho seis aqui adicionar mais um e a soneca vai ser aqui trabalho aqui intervalo aqui é o Bruno Canário pronto enquanto ele tá sozinho o horário de trabalho dele é exatamente no turno noturno onde ele vai estar trabalhando certinho agora todos que entrarem vão pra aquele turno vai ter espaço eita, tá subindo rápido essa água tô ficando tô ficando com medo ih caramba, quem fez uma bagunça tá preso o Emerson não dá pra ver cadê a barra dele ah, porque não tá faltando oxigênio ele só tá preso tem alguém que construir aqui por favor alguém limpa essa bagunça que ele fez ó, a água começando a subir aqui perigosamente liberar um espaço aqui pra essa água poluída que se não vai cair direto na minha água ali embaixo quanto tem aqui já tem 400kg aí já baixou bastante ih caramba ficou preso ficou preso aí não tá mais preso agora aqui é só pra dar um espaço pra respirar aqui porque eu cavo por esse lado aqui ó pra liberar espaço tá soterrado e rapaz o que ele aprontou aqui? entendi o que ele aprontou vamos, solta o cara lá foi foi muito bom abrir espaço aqui diminuiu aqui diminuiu pra 200kg começando a ficar preocupado com a minha alga 4 toneladas tenta cair o água aqui da onde? já temos água aqui como é que tá o germe? ué, 100 germes? como assim? essa água deveria ter germes e do outro lado do outro lado eu não tenho essa água deveria ter germes ih rapaz quer ver que acabamos de descobrir um bug na gravação esperar ele usar o banheiro pra ver essa água que vai chegar aqui agora ela tem que entrar aqui com com germes passou ali tentou aqui e rapaz será? que é isso mesmo que eu tô vendo? tá, peraí se a gente levar em consideração que atualmente nós sabemos que os reservatórios são afetados pelo ambiente onde eles estão dá pra deduzir que a água tá cercada por oxigênio e os germes morrem 30% em oxigênio puro se ele estiver cercado em oxigênio puro mas mesmo assim já tá chegando limpa a água era pra entrar com germes aqui não está acontecendo vai entrar bastante água agora de uma vez vamos conferir vamos ver ela tá entrando com germes aqui ela tá indo pro reservatório que agora vamos ver agora se deu ó tá entrando sem germes hum 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 acho que isso é um bug tenho quase certeza ao vivo quer dizer durante a gravação ao vivo não é tem que abrir mais espaço aqui pra essa água poluída tá não posso demorar muito não escada aqui 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 por enquanto até aqui o restante é que eu posso calar pelo chão mesmo vamos dar uma acelerada nisso aqui essa água aqui eu tenho certeza absoluta que era pra ter germes a não ser que esteja ocorrendo isso que eu tô falando mas mesmo assim tá morrendo muito rápido dos germes ou então eles removeram de vez os germes da água não é possível um negócio desse desistiram mesmo ih tá preso aqui porta aberta bruno carneiro canário carneiro será que ele escreveu o nome errado e era pra ser bruno carneiro deixa aí nos comentários bruno se seu nome tá certo depois que eles construíram tudo isso aqui eu tenho que dar o start no sistema né não podemos esquecer só que já tá chegando no final já o episódio caramba tá ficando legal essa base simetria tá me conquistando olha que bacana quando fizer a cozinha do outro lado aqui vai ficar muito louco da hora tá abrindo espaço respirando muito oxigênio poluído nem tanto né tá tranquilo vamos colocar desodorizadores já aqui um aqui um aqui um aqui um aqui e um aqui pronto dá aquela acelerada nos desodorizadores olha o tanto de semente de cogumelo vão precisar plantar mais uma fileira aqui já né eu ia deixar pra outra cozinha mas como já tem bióxido de carbono aqui nessa faixa aqui já dá pra plantar uma prioridade aqui pra pôr areia nisso aqui perigoso isso aqui bem perigoso isso aqui transborda pra dentro da base nossa bolar um esquema nisso aqui bolar um esquema pra não estragar o layout da base eu acho que não vai não acho que vai dar pra fazer um esqueminha legal conta de alga 5 toneladas porque eu peguei bastante lá né mas não pode arriscar não eu fiz as entradas aqui não fiz tranquilo depois a areia já vai começar ali resolver aqui quando a água encher aqui ela vai cair pro lado de cá como é que tá as profissões tudo ok tem mais um dupe ainda não pesquisa pesquisei o poste de bombeiro e agora fundição depois a gente consegue pegar o excedente da energia desse sistema aqui que vai ter excedente né e utilizar pra alguma coisa pras próprias refinarias alguma coisa assim porque é besteira ficar usando muito tempo o granulador temos 6 toneladas de amalguma de ouro será que é uma boa ideia fazer os postes vamos ver vou colocar aqui da porta aqui por enquanto até ali deu 3 toneladas aqui vai abrir vai soltar esse hidrogênio né e rapaz acabou tá bom deixa aí do lado da cozinha ele só não pega uma hipotermia nessa parte aqui tão rápido tá porque a água do ambiente de limo ela é quente tá ela fica 30 graus normalmente a água do ambiente de limo 30 32 graus vamos ver aqui olha lá 29 30 30.1 bacana temos uma fumarola desse lado aqui de gás natural bastante carvão sentindo saudade de minério de ferro né tem bastante aqui aí agora o excedente da água pinga para o lado de cá é isso mesmo vou deixar todo mundo preso aí eu não queria deixar bastante amálgama de ouro aqui mas tá bom agora eu tenho um grande reservatório de água poluída com muito germes e eu fiquei intrigado agora com isso aqui essa água que era para ter germes e vocês sabem disso quem tá assistindo aí sabe olha que legal só esperar construir só que vai ficar para o próximo episódio esse aqui já está de bom tamanho vamos só esperar para ver que duplicante que vem essa pomarola esse geyser falta 32 ciclos ainda nossa é muita coisa chegou não escava temos um mecânico que gosta de agricultura nossa sete vou louco pode vir pode vir vamos ver quem fez o último comentário aqui olha o Arisama Arisama seja bem-vindo não é a primeira colônia que ele participa mas como ele fez o último comentário seja bem-vindo Arisama você é muito rápido e gosta de cavar resistente a germs ligeirinho o cara é bom mesmo e você vai entrar com essa velocidade toda como office boy claro muito bom está na hora de eu definir alguns duplicantes para construção pelo menos uns dois só para construir bom é isso aí finalizar por aqui esse episódio foi bem proveitoso temos algo ainda para manter a colônia mais um tempinho mas o nosso sistema aqui vamos ver se funciona vamos ver se funciona vai vazar um pouco de calor por aqui mas aí a gente dá um jeito talvez com plantas do frio aqui a gente já tem acesso a ambiente frio a gente precisa finalizar a parte da geração de oxigênio para depois fazer os trajes está lá em trajes terminando já pesquisa já pode pesquisar os trajes e é isso aí agora eu fiquei intrigado com esse negócio aqui não era para essa água estar sem germes enfim fica para o próximo episódio valeu deixa eu dar uma pausa aqui e falou é isso aí pessoal se você curtiu não esquece de deixar aquele like se ainda não é inscrito inscreva-se no canal dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais aquele abraço e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí